Fábio é simplesmente falar de um cara que me ensinou muito, eu quando fosse para descrever o Fábio, eu sempre falava que a humildade é uma pessoa, e o Português também tinha muito potencial, tinha muito para dar, tinha uma carreira pela frente, mas muito cedo ele se foi. Falar do Fábio é falar de uma dor que não cessa, de uma situação que temos que aceitar porque é a lei da vida, mas o pouco tempo que ficamos aprendemos muito.